Conversa comigo. Tô com muito medo. Não ter controle sobre a minha própria vida tá me deixando apavorada. Eu também tô com medo. Mas nós somos ótimas mães e você sabe disso. Luisa, você conhece a minha mãe, você conhece esse meio. Ela é conhecida, ela é respeitada, ela tem dinheiro. Caralho, vai ser foda, meu. Ela vai fazer o que ela tiver que fazer. Você não pode me prometer isso. Confia em mim. Eu confio em você. Eu confio em mim. Eu confio em você. O que eu vou fazer? Minha filha... E aí? Desculpa, Longo. Eu não tô conseguindo dormir, minha cabeça tá muito agitada. Sobre a situação com a sua mãe? Também. Olha pra mim. Eu vou cuidar de você da mesma forma que você cuidou de mim. Não vou deixar ninguém te fazer nenhum tipo de mal. Tinha ficar linda assim, me defendendo, sabia? Então, eu diria umas gostosas, grandes gostosas mesmo, sabe? E eu tava precisando de uma fotógrafa experiente. Pra fotografar as modelos. Pensei em quem? Valentina? Valentina... Entendi. Então, você pensou na minha esposa pra fotografar essas modelos gatas. Maravilhosas. Maravilhosas. Grandes gostosas, né? É isso, Luísa. Nossa, tá ciumentinha aí, ó. Muita ciumentinha, ó. Muita coisa. Não tô acreditando, você tá fazendo igualzinho na faculdade. Muita ciumentinha, ó. Eu não sou ciumenta, Eduarda. Me diz, é... Mas me diz, é... Que dia é que vão ser essas fotos? De repente eu posso ir lá, posso ajudar. Né, vocês? Nossa, Luísa, que prestativa! Quer ajudar? Nas fotos? E na minha casa passar uma vassoura, você não quer. Mas ajudar nessa fotografia da Valentina, você tá querendo? Eu não tô acreditando, você tá muito bonitinha. Agora eu conheço. Vai fazer o que mais tarde? Tá em compromisso. O quê? Não te interessa, Eduardo. Vamos terminar esse bolo antes que a Valentina saia da terapia? Você vai fazer o bolo? O que é que é pra fazer? Pega essa farinha aqui, unta essa forma. Fiquei queimado. Caraca, Carinha, acho que deu muito ruim aqui. Vai explodir a casa? Ei! Ai, só você. Ah, tá vendo que eu tava precisando de um beijinho pra me inspirar, assim, na cozinha. Então toma outro. Outro. Só por isso que queimou. Tá lindo esse look monocromático, muito lindo, perfeito. E aí, Manu, tá pronta? Ah, então vamos lá. Vou deixar você livre, então, com as suas poses. Qualquer coisa eu vou te direcionando, pode ser? Tudo bem. Mas com esse carão, ó. Meu amor, eu quero carisma. Vambora! Vamos lá, então. Vamos começar. Nossa, linda. Hoje eu tô exausta, sério. A Jara foi punk. É, mas valeu a pena. Você vai amar as fotos da campanha. Que bom, meu amor. Fico muito feliz de ver você assim, toda empolgada. E você foi na terapia? Como é que foi? Cada dia mais fazendo sentido. E a sua? Foi ótimo. Que bom. Um brinde, então, aos piscis. Um brinde? Inclusive, eu queria conversar com você sobre uma coisa que eu tava pensando e... Levei hoje pra terapia com a doutora Alice. Pode falar. Eu vou representar a gente na citação sobre a guarda do Léo. Lou. Eu acho isso incrível. Você... Você é a melhor pessoa no mundo pra representar a gente. Você sempre foi uma excelente advogada. Você pode ser sempre que você quiser exercer isso. Ah, não, carinha. Não é possível. Cadê seu uniforme? Deixa eu só terminar essa partida. Não. Negativo. Bora. Bora que a gente tá atrasado. Vai. Sem cara feia. Valentina, eu acabei de receber o e-mail do oficial de justiça. Tchau, 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 tchau.